De olho na retomada do crescimento, o governo vai reforçar as negociações para a aprovação das medidas de ajuste que estão no Congresso. A decisão foi anunciada após a reunião do Grupo de Coordenação Política na manhã de hoje. Nesta semana, o governo vai intensificar o trabalho no Congresso Nacional para aprovar três medidas provisórias que pretendem corrigir distorções para a retomada do crescimento econômico e a manutenção de programas sociais do governo federal. As medidas já aprovadas na Câmara dos Deputados, que estão em análise no Senado Federal, são a que altera as regras para o direito à pensão por morte e o cálculo da aposentadoria pelo fator previdenciário. A medida que muda as regras de concessão do seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso. E a medida provisória que aumenta as alíquotas de contribuições sobre as importações. O PIS-PASEP, importação de 1,65% para 2,1% e a COFINS, importação de 7,6% para 9,65%. Nós estamos empenhados decisivamente, porque ele é imprescindível e inadiável o ajuste fiscal. Quanto mais rápido nós fizermos, melhor para o ambiente econômico, para a retomada dos investimentos, para o crescimento da economia. Na Câmara dos Deputados, a expectativa do governo é de que seja votado o projeto de lei que reduz o benefício de desoneração da folha de pagamento, concedido a 56 setores da economia brasileira. Isso significa que algumas empresas vão voltar a contribuir mais com a previdência dos empregados. Desde 2011, uma lei do governo federal permitiu que as empresas pagassem o equivalente de 1 a 2% do faturamento. Agora, o projeto altera a alíquota de 1% de contribuição, aplicada principalmente para setores da indústria, para 2,5%. Já a alíquota para empresas de serviços, como o do setor hoteleiro, subirá de 2% para 4,5%. É evidente que o governo não tem R$ 25 bilhões de renúncia de subsídio para dar. Assim como o governo, ainda naquela agenda dos preços relativos, começou aumentando os juros do BNDES, exatamente porque não havia condições de manter o nível de subsídio que foi dado nos últimos anos. Também as empresas entendem perfeitamente e o que elas querem é a tranquilidade, saber que o assunto está decidido. Inicialmente estaria decidido exatamente no 1º de junho, quando mandamos a MP, inclusive, para eles poderem se organizar, para eles poderem começar a pensar no segundo semestre, começar a se ajustar, elas também, empresas, para poder voltar a crescer, ajustar seus custos.